Essa mulher decidiu dar a luz em uma banheira dentro de sua casa, mas não esperava que algo inacreditável fosse acontecer depois. Confira! Mas antes, já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ser mãe é uma grande bênção e uma experiência única, e era exatamente isso que Megan estava vivenciando após descobrir que estava grávida. Após nove meses de espera, chegou o momento que ela havia sonhado com o marido, ser pais pela primeira vez. Durante a gestação, foram realizados exames de ultrassom, e tudo indicava a chegada de um bebê saudável e forte. Lembro-me de quando estava realizando o ultrassom, eles usavam um monitor e você só ouvia os batimentos cardíacos de um bebê, diz Megan. O parto ocorreu na banheira de sua casa. Esse tipo de procedimento é conhecido como parto humanizado, que consiste em um conjunto de práticas e procedimentos que buscam readequar o processo de parto dentro de uma perspectiva menos medicalizada e hospitalar. No momento do parto de Megan, ela contou com o marido e também contratou uma fotógrafa para registrar o momento. O processo do parto foi demorado e Megan sentiu muitas dores, como você pode ver nessas fotos. Mas apesar de tudo, Archer nasceu completamente saudável, porém Megan não imaginava que isso fosse acontecer depois. Após o nascimento de Archer e vendo como as fotos do parto ficaram incríveis, Megan decidiu compartilhar em suas redes sociais. Porém, não esperava que tantos usuários fizessem tantos tipos de comentários, como você poderia ter matado seu filho. Que tipo de mãe é você? Isso é um absurdo, deveriam tirar o bebê de vocês. No primeiro momento, Megan ficou chocada, mas depois disse que não se importava mais com todos aqueles comentários negativos, pois o que importava era que seu filho estava saudável e crescerá cheio de amor pelos seus pais. Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário e o seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo!